O anime de Jujutsu Kaisen, com toda certeza, foi um dos animes mais esperados pelo público de animes que usa a Netflix. Literalmente, muita gente mesmo passou o mês inteiro esperando pela chegada desse anime no catálogo da Netflix. E felizmente, finalmente, a Netflix ouviu a voz dos fãs e lançou, disponibilizou o anime para o público BR. Até porque o anime já estava disponível para outros países. Mas agora, ele chegou para o Brasil. Além disso, o anime de Black Clover também recebeu novos episódios. Então você aí, que estava esperando pela nova temporada, pode se alegrar, pois finalmente ela chegou. E além disso, ainda mais um novo lançamento, o anime Hell's Paradise, que também vem fazendo um grande sucesso ultimamente. Chegou também na Netflix, meu amigo. O que a Netflix está investindo em animes não está inscrito. Ela realmente está investindo pesado para trazer cada vez mais novos animes. Inclusive, amanhã aqui no canal, vou trazer um vídeo falando sobre novos 15 lançamentos que a Netflix vai lançar só de animes. Então fica ligado que amanhã vai sair o vídeo completo aqui no canal. Só que hoje, como vocês podem ver, o vídeo é sobre Jujutsu Kaisen, Black Clover e Hell's Paradise. Nesse vídeo, eu vou falar detalhadamente sobre cada um desses lançamentos. E vou falar todas as informações que você precisa saber sobre eles. Mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer aos membros aqui do canal. Muito obrigado para vocês, que têm ajudado o canal mensalmente com o valor monetário. Vocês ajudam, de fato, esse canal a continuar. E se você está aí e também quer apoiar o canal, se torne membro e assim você vai estar ajudando o canal a crescer. E ainda vai ter acesso a vários benefícios. Se você for tornar membro hoje, eu estou te esperando lá no grupo da WhatsApp. É, quem é membro tem acesso ao grupo da WhatsApp. E agora, sem mais enrolações, vamos direto para os lançamentos. E bem, rapaziada, o primeiro lançamento que eu quero comentar é a terceira temporada de Black Clover. Sim, exatamente, a Netflix simplesmente rushou Black Clover e todo mês fez novos lançamentos e novos episódios no seu catálogo. Ela, de fato, conseguiu agradar os fãs desse anime. Pois agora, chegou a terceira temporada e só restam 15 episódios para a Netflix finalizar o anime de Black Clover. Isso tudo é muito louco porque desde que Black Clover foi lançado, ele entrou no top 10 dos mais assistidos da Netflix. Esse anime aqui é realmente muito bom e com toda certeza ele está no top 10 dos melhores animes da década. E é muito bom ver a Netflix, de fato, investindo cada vez mais para trazer animes desse tipo para o catálogo. E agora, só restam 15 episódios para o anime estar completo no catálogo da Netflix. E uma boa notícia sobre isso é que a Netflix já anunciou que vai lançar esses 15 episódios restantes no meio do mês de junho. Exatamente, esse mês ainda, daqui umas duas semanas mais ou menos, o resto dos episódios estarão sendo lançados. Então fica ligado que assim que os episódios forem lançados, eu vou trazer um vídeo aqui avisando. E como vocês podem ver aqui na tela, na aba de Black Clover, aqui na Netflix, vocês podem ver aqui, a quarta temporada será lançada no dia 15 de junho. Como eu falei para vocês, o anime vai ser completo daqui duas semanas. E aqui está a terceira temporada que foi lançada, 52 episódios, todos aqui, todos aqui. Inclusive, é bom até mostrar aqui para vocês, né? Vou abrir aqui o último episódio. Todos os episódios estão dublados, como vocês podem ver, idioma em português. A única coisa que eu estou sentindo falta é a opção de assistir em inglês. Assim como eu, muita gente também gosta de assistir animes em inglês, até para praticar mesmo a linguagem. E eu estou sentindo falta desse idioma aqui. Geralmente a Netflix lança, né? Disponibiliza o idioma em inglês depois de uma semana mais ou menos. Vamos esperar para ver se ela vai lançar. E o outro anime que também chegou, né? Na verdade, esse aqui foi o mais esperado de todos. Foi Jujutsu Kaisen, que já devia ter sido lançado no mês passado. Só que, né? Teve toda uma confusão. A Netflix só lançou o filme por algum motivo. Só lançou o filme Jujutsu Kaisen Zero. E esqueceu do anime. Esqueceu dos episódios da primeira temporada. E ainda dava para ter acesso a esses episódios. Só que só tinha como ver em japonês. Eu até fiz um vídeo muito engraçado mostrando como assistir Jujutsu Kaisen na Netflix. Você simplesmente tinha que trocar o idioma da sua Netflix para inglês. E de repente, o anime aparecia no catálogo. Só que ele aparecia só com a opção em assistir em japonês. Parecia um bug do sistema. Mas enfim. Finalmente, a Netflix fez a boa e trouxe o anime mais popular da atualidade. Sim, Jujutsu Kaisen é o anime mais popular da atualidade, superando até mesmo One Piece. Inclusive, esse mês ainda tem um vídeo preparado falando só sobre isso. Então, se você quer entender como Jujutsu Kaisen superou One Piece, já se inscreve e ativa o sininho. Mas enfim, rapaziada. A Netflix fez o lançamento da primeira temporada de Jujutsu Kaisen. Finalmente. E como vocês podem ver aqui na tela, está aqui a opção de Jujutsu Kaisen. Já que já está aqui também todos os episódios aqui. Vou mostrar para vocês. Até o episódio 24. Que é quando termina a primeira temporada. E aqui também está o filme Zero. Que foi lançado um pouco antes. Como vocês podem ver também, o anime está dublado em português. Então, você que gosta de ver dublado. Que é com certeza a maioria do público que prefere ver dublado. Está aqui disponível. Só que mais uma vez. Está faltando o idioma em inglês. E aí Netflix, faz a boa aí. Lança em inglês que eu estou esperando. Porque assim que a Netflix lançar o idioma em inglês. Eu vou reassistir o anime com toda certeza. E eu sei que não é só eu que prefere ver anime em inglês. Comenta aqui embaixo. Qual linguagem você prefere assistir anime. Em português, japonês ou inglês. Comenta mesmo, hein. E só lembrando, rapaziada. Jujutsu Kaisen atualmente. Só possui duas temporadas. A segunda temporada. Foi finalizada agora em 2024. E esses episódios só vão chegar aqui na Netflix. Daqui um bom tempo. Porque realmente demora. Para a Netflix lançar novas temporadas. Dos animes populares. Demon Slayer, por exemplo. A Netflix demora uns seis meses. Para trazer a nova temporada para o seu catálogo. Então é bem provável. Que a segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Só chegue lá para o final do ano. Ou no início do ano que vem. Mas não se preocupe. Caso você queira assistir a segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Tem na Crunchyroll. É só você abrir lá. E outro anime que também chegou na Netflix. Dessa vez. Um anime um pouco menos conhecido. Mas também. Ele é até que bem popular. É Hell's Paradise. Esse anime aí é para quem curte né. Um tipo de anime mais de ação. Aventura. Sangue. Enfim. Esse anime aqui. É bem aquela vibe sane. Tá ligado? Aquele tipo de anime. Que é bem mais sangrento mesmo. Se você gosta de animes assim. O anime aqui que chegou agora. Hell's Paradise. É o perfeito para você. Ele chegou agora na Netflix. E como vocês podem ver. Ele já está com a sua primeira temporada completa. Tendo um total de 13 episódios. E vou até abrir aqui o episódio. Para mostrar para vocês. Que o anime está sim dublado. Para você que quer ver dublado. O anime está aqui completo para você. Mas agora. Eu quero saber de vocês. Qual foi o melhor lançamento dessa vez. Foi Jujutsu Kaisen. Foi Black Clover. Ou foi Hell's Paradise. E comenta aqui embaixo. Que eu quero ver. Qual anime tem mais fãs nesse vídeo. E é claro. Eu também não poderia deixar de finalizar esse vídeo. Sem citar os membros aqui do canal. Mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês. Que vem apoiando o canal mensalmente. E vocês mano. Eu amo muito vocês. E se você também quer apoiar o canal. Quer ajudar o canal a crescer. Se torne membro. Assim você vai ter acesso a vários benefícios. Se você for só na membro hoje. Eu estou te esperando. Lá no grupo do WhatsApp. E agora. Eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Valeu.